Máfia Zen Nóis que tá no nick Ela é bandida, bandida alequina Ela é bandida, bandida da minha vida Ela é bandida, bandida alequina Faz o corre na quebrada pra vir no chato os coringa Ela é bandida, bandida alequina Ela é bandida, bandida da minha vida Ela é bandida, bandida alequina Faz o corre na quebrada, sai de outra na pele e faz Que porra de mafiosa eu quero é minha alequina Se for preciso eu deixo de ser máfia pra virar curina Com tensão dos malotes, ela engatilha os revolver Palhacinha delinquente pra bate-mar não dá mole Bossega que não tem vez, não se adianta Malandro, Gotham City passa mal Ela que tá no comando Sua maquiagem no rosto, na boca O batom preto e as tatuagens Nas coxas tá chavosa Meu parceiro, passa o rádio nos coringa Pra fazer aquela fita Rouba o dinheiro do banco pra iluxar Na quadrinha, carreta a palma de bala Na fuga ela se destaca Atividade a milhão Conta os plaquês de quebrada O uísque é bichão, don't drink e várias fumaças Ela é a mulher do coringa Matar e dar risada Ela é bandida, bandida alequina Ela é bandida, bandida da minha vida Ela é bandida, bandida alequina Faz o corre na quebrada pra vir do chato Ela é bandida, bandida alequina Ela é bandida, bandida da minha vida Ela é bandida, bandida alequina Faz o corre na quebrada Se adianta na perifa Tome cuidado parceiro Não brinque com alequina Ela é palhaça do mal Nunca apaga a simpatia Se pilantra que com ela já era CF nada Bandida de alto nível Vários que correm perigo Se não fechar 10 a 10 Parceiro cê tá fudido Isso não é conto de fada A história aqui é real O crime não é o creme Se der mole passa mal Pensamento suicida Ela é bandida alequina 357 na mão Pipoca estrala na mira Prega fogo nos da lei Toca terror nos botinha No giroflex Tá pura polícia Na capitula Mas não consegue pegar Ela é ligeira na rua Ela é bandida, bandida alequina Ela é bandida, bandida da minha vida Ela é bandida, bandida alequina Faz o corre na quebrada Se adianta na perifa Ela é bandida, bandida alequina Ela é bandida, bandida da minha vida Ela é bandida, bandida alequina Faz o corre na quebrada Se adianta na perifa